Música Olá, amigos da TV Mundo Maior. 40% dos suicídios ocorridos no Brasil de 2002 a 2012 foram cometidos por jovens de 10 a 14 anos, segundo a publicação Mapa da Violência, que se baseia em dados coletados pelo Ministério da Saúde. Mas por que ocorrem suicídios ainda na infância? André, então esta é a pergunta que eu te faço. Por que ocorrem suicídios na infância? Eu acredito que eles sempre aconteceram, mas é fato de que os números atuais são bastante alarmantes. Então, nos ocorre a questão, por que números tão alarmantes? O que está acontecendo nesta sociedade atual que não se deu, pelo menos não se deu da mesma forma, nas gerações antecedentes? A criança vive o mundo da ilusão. A criança tem uma imaginação muito grandiosa. Isso é normal do ambiente infantil. Que tipo de ilusão estas crianças podem, ilusão entre aspas, podem estar experimentando quanto às potencialidades de vida? Elas podem se imaginar como super-heróis, elas podem se imaginar em um mundo lúdico e alegre, mas como é que estão os pais e mães destas crianças? Estão vivendo um ambiente de completude ou de tristeza? Estão se entendendo ou estão se desentendendo? Estão interessados nesta criança e nas potencialidades que esta criança pode ter na vida social ou deixaram esta criança de lado, relegada única e exclusivamente ao ensino que é dado na escola e a comunicação que se dá por intermédio da internet, dos smartphones, né? Parece que nos falta humanidade no trato de pais para com filhos e isso se dá de forma inversa. A criança que em ambiente infantil não vê alegria no ambiente adulto vai sonhar com o quê? Afinal de contas, o pai e a mãe estão trazendo uma visão sem cor para a vida daquela criança. Se na fase onde o colorido deveria estar presente e nós vemos o cinza de nossos pais, algo de muito errado acaba impulsionando essas crianças a atentarem contra as suas próprias vidas. Então, nos parece que nós precisamos resgatar a simplicidade da vida familiar, a atenção de uns para com os outros. E não nos esqueçamos que, na imensa maioria das vezes, aquele projeto de reencarnação familiar foi desenhado, foi planejado por décadas, séculos até. E aquele espírito que nós recebemos em defeso, infante, no nosso núcleo familiar é um trabalho que nos cabe de educação e de iluminação daquele ser. E na medida que nós nos dedicamos a iluminar aquele ser, naturalmente nós nos iluminamos. Quando nós abrimos mão disso, muitas vezes este suicídio interrompe um projeto de séculos e aí nós teremos que trabalhar arduamente para poder recuperar o terreno perdido. Um artigo sobre depressão publicado pela Associação Brasileira de Psiquiatria aponta que a cada mil crianças e adolescentes podemos encontrar de 4 a 25 com transtorno depressivo. A depressão infantil pode estar relacionada a esse número alarmante de suicídios? É isso que os estudos parecem apontar. Nós temos o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, nós temos os transtornos obsessivos, nós temos os transtornos da ansiedade, nós temos a bipolaridade, e hoje já estima-se que o número de pessoas acometidas por essas doenças, além de ser alto e crescente, é cada vez mais precoce. Antigamente se tratava, por exemplo, o transtorno bipolar. Acreditava-se que os primeiros sintomas se dariam entre a segunda década e a terceira década. Hoje já começa-se a ter ciência de jovens que estão já no transtorno bipolar. Ou seja, nos parece que há uma relação direta. Agora, o grande drama é por que estas doenças psíquicas estão acometendo cada vez mais pessoas de forma mais precoce. Que sociedade é essa que nós estamos criando capaz de criar uma desordem tal de números nunca antes tão pavorosos, por assim dizer? Nos parece que, de forma estruturada, a sociedade precisará estudar este tema e propor ações corretivas, até porque o futuro depende dos jovens. Na medida que os jovens ou se suicidam ou já começam a ser acometidos por doenças psíquicas na infância, que dirá quando a idade adulta chegar, quando os desafios são bem maiores, quando as responsabilidades são bem maiores. Então, nós temos um grande desafio coletivo pela frente. E uma vez que a criança não reconhece que ela está deprimida, quais são os sinais que os pais devem ficar atentos? Os pais precisam ficar muito atentos em alguns sinais que seus filhos podem experimentar. Entre eles, o isolamento. Aquela criança que se isola, que evita a todo custo o contato com outros amigos. Outra coisa que nós precisamos nos atinar é qual que é o interesse que a criança tem, o jovem tem, por atividades voltadas à criança e ao jovem. Se você chega para uma criança e fala assim, vamos jogar bola, ela vai ficar muito feliz, né? Vai correr, vai brincar, vai competir. Agora, se você chega para uma criança e fala, vamos jogar bola e ela não se anima, né? Então, algo realmente, a perda de interesse por as atividades comuns ao mundo infantil é um sinal bastante preocupante. Dificuldade do raciocínio, que acabam redundando em notas baixas na escola. Sono, falta de sono, o excesso de sono. Falta de apetite, falta de energia para as atividades do dia a dia. Excesso de culpa. Sabe aquela criança que faz uma coisa boba e que já automaticamente já assume que é culpada, já pede desculpa, já torna aquilo algo muito grande, muito grandioso? Nem é, mas ela entende que é, né? Pensamentos de morte e suicídio e a baixa estima, né? Não se dar valor. Essas atitudes das nossas crianças e dos nossos jovens devem demandar de seus pais e educadores uma vigilância redobrada, né? Nós precisamos estar cientes com o que os nossos filhos estão fazendo, inclusive no ambiente digital. Ah, mas eu vou invadir o histórico do navegador, do meu filho, do celular. Vai, vai invadir. Ou melhor, você não vai invadir. Você precisa saber aonde é que ele está, aonde a sua psique, a psique do seu filho, do seu jovem, está divagando pelas páginas da internet, que tipo de informação que está consumindo, que isso vai muito, diz muito sobre o estado psíquico dessa criança, desse jovem. Muito obrigada, André. Nós queremos saber a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Amém.